Olha só, vamos falar agora, gente, de segurança. Uma reunião no Sindicato do Comércio Varejista de Teoflotone definiu ações de segurança para as compras da Black Friday e também para o final do ano, o Natal. As autoridades definiram ações de proteção à rede varejista, funcionários e aos clientes, claro. A reunião na sede do Sindicato do Comércio Varejista de Teoflotone definiu ações de segurança pública para as duas datas importantes no final do ano, Black Friday e Natal. Na verdade, nós convidamos as forças de segurança, o SAMU, as entidades de classe, para discutirmos a respeito da segurança do comércio nesse período de Black Friday e final de ano. A Black Friday é um momento importante para o comércio no mês de novembro, mas segundo as autoridades do setor, ela pode ser afetada por conta dos três feriados no mês. Esses feriados, eles prejudicam bastante o comércio, porque nós temos a restrição de funcionamento do comércio físico, enquanto, por exemplo, o comércio virtual funciona 24 horas por dia. Então, são três datas em um mês que o comerciante, por força maior, não pode funcionar seu negócio. Renato é diretor do Sindicomércio com especialização na área de tecnologias. Ele diz que nas datas teremos redução nas compras presenciais, tudo por conta do aumento das vendas online. Mas não tem aquele que não gosta de ir para dar uma espiadinha. Hoje, o nosso comércio aqui em Teoflotone, ele recebe muitas pessoas de fora, tanto para visita, pelo motivo de estudo, compras, tratamento de saúde, consultas, hospitais, nós já somos uma referência aqui em mais de 60 municípios. Essas pessoas, elas têm que vir e encontrar o mesmo ambiente que elas têm lá na cidade dela, de tranquilidade, de segurança. A gente não pode ser uma cidade grande e ter a característica da insegurança, junto com essa característica de cidade, cidade polo. Nós temos que oferecer para o consumidor que vem de fora a mesma segurança, ou até mais ainda do que ela tem lá na cidade dela. Porque, se não, qual é o motivo dela vir até aqui, né? Teoflotone é o polo comercial do Vale do Mucuri, com 21 cidades, uma população estimada em torno de 300 mil habitantes. E a segurança é importante para que os comerciantes e os clientes tenham tranquilidade para as compras no final de ano. Esse momento, devido ao aquecimento, né, a previsão de aquecimento da área comercial, da área econômica da cidade, devido à questão de 10º, né, o aumento de pessoas nas ruas, o maior fluxo de compras. Então, é um momento aí que acaba traindo infratores, pessoas que desejam lesionar, por meio de fraudes, os consumidores. E nós estamos aqui justamente o quê? Planejando, foram vários encaminhamentos que nós estamos adotando, né, que foram apontados de forma a qualificar ainda mais a nossa atuação. Está todo mundo se preparando já, porque todo cuidado é pouco, né? Muito tumulto nas ruas, tem que ter, sim, uma fiscalização intensa.